A diferença da Catarina Martins é que quando a Catarina Martins era atriz, e bem, eu era espectro tributário, portanto também combati o crime económico e fiscal, e estive a ajudar a combater aqueles que mais lucravam com isso, ao contrário de si, que nunca fez nada. De facto percebe-se porque é que a Catarina Martins era atriz, porque é uma excelente atriz, tenho que lhe dizer isso, nunca vi nada seu, por acaso, mas é uma excelente atriz. Então, eu é que quer pôr mais dinheiro ao bolso. Ó Catarina Martins, para além de não conseguir responder aos portugueses, quais foram as propostas, porque nem sabe, não há estava provavelmente, portanto nem sabe o que é que se fotou de uma forma ou de outra, fotou-se de qualquer maneira, vem dizer que eu quero pôr, ó Catarina Martins, eu apresentei no Parlamento durante dois orçamentos a redução do nosso salário, de nós os dois, Catarina Martins, sabe como é que votou contra? Seja séria, seja séria aqui para os portugueses. Já agora o Rui Tavares não devia estar aqui, para começar, e não devia estar aqui porquê? Primeiro porque o livro não tem representação parlamentar. Mas o livro conseguiu eleger muito par nas últimas eleições legislativas. Primeiro não tem representação parlamentar, só está aqui por causa de uma lei anacrónica que diz que o critério deve ser uma última eleição, e não o momento em que estamos. Há o dia que estamos aqui, o dia que estamos aqui, Rui, se não quer que eu interrompa depois não venha agora já começar a fazer esse estilo de abordagem. Por virmos debater com quem não devia estar aqui, temos que debater hoje, e desculpe dizer-lhe isto, Rui Tavares, o programa mais anacrónico que existe nestas legislativas, que é o seu. É que os portugueses, ouviram o Rui Tavares com o António Costa, e foi tudo muito bonito, o Rui Tavares defende o subsídio de desemprego, não para quem é despedido, mas para quem se despede. É importante que as pessoas em casa saibam isto. Ou seja, quem não quer trabalhar, diz assim, hoje vou-me embora, e amanhã o Estado começa-lhe a pagar um subsídio de desemprego. Este senhor defende isto. Os liberais são tão liberais que não querem ninguém na prisão. Acham que isto, a bandalheira generalizada, está porreira. E portanto, o programa dizia assim, máximo prisão preventiva de três meses sem acusação. Quem conhece a justiça sabe que isto é ridículo. E portanto, o João não pode vir a um debate e dizer assim, somos muito modernaços, queremos é um país mais moderno. Não, João, os senhores querem um país de bandalheira. Que tu és contra salvar bancos, mas foste CEO de um banco e recebeu dinheiro do Estado. Por acaso, não foi. Era, foste sim. Portanto, acho que fica muito mal esse argumento. Era o mesmo que eu dizer que tu és contra salvar bancos, mas foste CEO numa altura em que o IPN recebeu, ou o link que recebia, recebeu não sei quantos milhões de Estado. Se o Rui Rio estiver ao serviço de um bom programa e tiver parceiros com a determinação que não o deixem deixar de cumprir esse programa, pode ser um bom problema, ministro. Já se vendeu. Agora precisa da iniciativa corporal. Esta imagem é o que representa melhor o que é o Francisco Rodrigues dos Santos. E o CDS atual. 1789 foi o número de vezes que o CDS estou ao lado do PS nesta legislatura. Não é verdade, ao Francisco? Vamos a dizer isso. Está aqui. 1789. Você é do Sporting. Não fui eu que estive na direção do Benfica, Francisco. Você esteve na direção do Sporting. Portanto, se quer falar de cambalachos fiscais e de crimes e etc, pode falar. Mas sabe qual é a diferença, Francisco? É que eu nunca estive na direção do Benfica. Você era político e estava na direção de um clube de futebol. Esse é que é o conflito de interesses que você não quer falar. E já agora? Sim, sim, não minta que estava. Era político e estava na direção de Frederico Varandas. Portanto, a mim não me dá lições nenhumas e tem azar que eu tenho dados. Você não tem. O grupo parlamentar vira-lhe as costas. Você não quis ir em eleições. Teve medo. É muito simples. O Francisco Rodrigues dos Santos quer ir em eleições externas. Mas teve medo de ir às eleições dentro do seu próprio partido. Ou seja, marca um congresso. Depois percebe que o adversário Nuno Melo lhe é ganhado. Porque era certinho pelas contas que toda a gente fazia. O que é que fez? Que se lixe a democracia interna, vamos antes tentar ganhar o meu tacho no Parlamento. Francisco, você é o líder menos legitimado destas eleições como agravante. É que o mandato do Francisco Rodrigues dos Santos termina antes do dia das eleições. Ou seja, quando chegarmos ao dia eleitoral... Não diga que não é verdade. O Francisco é verdade. Quando chegarmos ao dia eleitoral, o mandato do Francisco Rodrigues dos Santos... Preciso uma rápida conclusão do Francisco Rodrigues dos Santos. O mandato do Francisco Rodrigues dos Santos termina... Espero que isto seja verdade. O Francisco Rodrigues dos Santos termina. Então desminta. O mandato do Francisco Rodrigues dos Santos termina a 26 de janeiro. Ou seja, no dia das eleições, o Francisco já não é presidente do CDS, mas apresenta-se como tal. Isto é a maior fraude e a falta de legitimidade na política que... O primeiro-ministro nos deu o ano passado a maior carga fiscal da história. 34,8% do PIB. Foi António Costa. Hoje, se muitos proprietários de restaurantes, de cafés, pequeno comércio, lojas, se estão a asfixiar, é por causa de António Costa. Só o ano passado, 400 mil portugueses foram enviados da classe média para a pobreza. É o seu legado. O seu legado são 400 mil novos pobres. O seu legado são 500 mil pensionistas que perderam o poder de compra o ano passado e em 2019. Esse é que é o seu legado. Pena é que o Rio nunca lhe tenha dito isto e tenha que ser o líder do Chega a dizer... O que eu nunca esperava era ver António Costa trazer o tema da corrupção para cima da mesa. O ministro da Justiça de José Sócrates trazer a corrupção para cima da mesa. É de bradar aos céus. Portugal... Não, desculpa, agora tenho que dizer isto, João. Portugal, com o governo de António Costa, passou para a 33ª pior posição no ranking da corrupção sob o seu governo. Em 2019, havia 15 autarcas arguídos por crimes económicos. 14 eram do Partido Socialista. Mas tenho mais para lhe dar. Neste momento, no seu governo, eu tenho aqui para mostrar que eu sei que isto é chato. Eu tenho factos, ao contrário dos seus outros, opositores que brincam consigo ou não. Oito governantes seus estão a braços com a Justiça. Então, e vêm aqui falar de corrupção e do André Ventura? Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, é que o seu tutorial não abona muito na Justiça. Porque como o Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem, tentou interferir num dos casos mais... Muito bem, André Ventura, estamos a terminar, não podemos levantar. Desculpe, eu tenho mesmo tempo, penso o Sr. do Primeiro-Ministro. Eu sei que sequer não me querem deixar de dizer isto. E há escutas suas, por todo o lado, a tentar interferir no processo Casapia. E isso não é muito bonito. Também foi o mesmo Primeiro-Ministro que disse, eu sei que agora é penoso, estão a olhar para o tempo e eu tenho que falar. O mesmo Primeiro-Ministro que disse que queria afastar... Sim, sim, o Sr. Ministro tentou interferir no processo Casapia, portanto não tem ganho historial na Justiça. Mas há mais. O Sr. Primeiro-Ministro disse assim, o Banco de Portugal deve ficar fora da luta política e da conflitualidade. E nomeou o seu Ministro das Finanças para o Banco de Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro, a mim não me dá lições de corrupção. Sabe porquê? Porque nós estamos aqui por uma razão, para combater a corrupção, o clientelismo, os gastos instalados no Estado há anos e há décadas que o Partido Socialista tem gerado em Portugal.